O Instituto de Metrologia do Estado do Piauí, mais conhecido como IMEP, apreendeu 17 balanças de pesagem falsificadas na cidade de Demerval Lobão, município que fica localizado a 40 quilômetros da capital. Acompanhe. São 17 balanças de pesagem falsificadas apreendidas no município de Demerval Lobão, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros da capital teresina. Segundo o Instituto de Metrologia, as apreensões foram realizadas em comércios e feiras livres da região. O órgão afirma que são balanças importadas, sem a regulamentação do Inmetro, sem lacre e com descrição estrangeira. De acordo com o órgão, essas balanças têm pesagem duvidosa, portanto potencial para lesar o consumidor no ato de pesagem dos alimentos de compra. O órgão afirma ainda que tem intensificado as fiscalizações em todo o Estado e orienta que empresários não adquiram balanças importadas sem a devida regularização do Inmetro.